A gente vai falar de basquete agora, vamos falar do Sesi Franca Basquetebol que nesse final de semana jogou mais uma vez e recebeu o time de Caxias do Sul e passou apertado, viu Samuel Sintra? Que partida que Caxias do Sul fez! Ninguém imaginava que o time de Caxias viria a Franca tão concentrado, fazendo tão belas jogadas, jogando tão em alto nível e empatando aí com o Sesi Franca durante boa parte do placar e chegando no final aí com um ponto à frente do Sesi Franca Basquetebol até que o Sesi conseguiu fazer um pontinho e acabou perdendo os lances livres com o grande e sensacional Lucas Mariano. A gente tem aqui os dois arremessos finais do Lucas Mariano nesse momento o placar estava 82 a 81 para o Sesi Franca Basquetebol e aí os jogadores do Caxias do Sul foram com os últimos segundos para o ataque para alcançar uma cesta de dois pontos e é convertido aí e passaram à frente 83 a 82. E o Jorginho, a 4 segundos e 9 do final, conseguiu fazer essa bandeja o LD fez essa assistência e a bola caiu para o desespero dos jogadores do Caxias. Olha só, olha o armador do time com a mão na cabeça desacreditando que aquela bola do Jorginho tinha caído. Os caras estavam quebrando a invencibilidade do Sesi Franca Basquetebol eram 11 vitórias e agora são 12 vitórias consecutivas. Lembrando que na fase de classificação do ano passado nós não perdemos nenhuma partida no Pedro Cão, ou seja, a invencibilidade do Sesi Franca está gigante em Samuel Cinto. Pois é, mas fica evidente também a necessidade, já que o Jonathan machucou e a gente até comentava, né, Kinder, na necessidade de reforçar o time pela demanda e exigência do NBB e também pelas demais competições. Começa agora a Champions também, então precisa da equipe ter reforços. Eu sei que tem novidade, você vai contar daqui a pouquinho. Vou sim, vou sim. Só para a gente pontuar aqui, o Franca conseguiu ontem, olha que número incrível, cara. 40% das bolas de 3 pontos, 9 em 22, dos 2 pontos, 21 em 39, 53%. O Caxias do Sul conseguiu superar a Franca nos arremessos de 2 pontos, 58% em 43 lances livres, que aconeteu 25 e 7 de 24 da linha de 3 pontos. Nos lances livres 70 a 75, assistências do Sesi Franca foi superior no número de rebotes 11 a mais às bolas recuperadas, olha que número, 5 a mais para o time de Caxias do Sul e 16 a 12 nos dedos para o time do Sesi Franca Basquetebol. Você falou de contratação, Samuel Sintras? Tem sim, tá? O Sesi Franca está contratando essa fera aí, olha. Michael Smith é o novo jogador do Sesi Franca Basquetebol. O jogador vai fazer parte, portanto, desse grande elenco do Sesi Franca, que realmente, como você bem colocou, precisa de reforço. Ele tem a posição de alamador de 27 anos e havia jogado já num time do México, se não me engano, ele é nascido em São Francisco do Sul. Nos Estados Unidos, né? E já foi campeão e MVP das finais do Campeonato Mexicano na última temporada, atuando pelo Aberras de León. O atleta já atuou na Alemanha pelo Rapromelens Caxalén e também pelo Lenhadores de Durango, no México, e ainda pelo Hispano-Americano da Argentina. No último torneio, ele contou com médias de 16,8 pontos, 4,3 rebotes e 3,1 assistências, um nível de eficiência de 15,5. O técnico Elinho Garcia comentou sobre a teta, dizendo que está feliz com a chegada desse grande jogador e que ele é muito indicado pelos técnicos que trabalharam com ele, pela forma que ele joga, por ser um jogador de equipe, que pensa num bem comum e que tem qualidades defensivas importantes. E o Elinho acredita que ele vai somar muito ao plantel, consequentemente vai melhorar o nível técnico do time para essa fase que vem agora com o Basketball Champions League Americans, né? E também com a Copa Super 8. Boa sorte para o Michael Smith que está chegando aqui no elenco do SESI Franca Basketball. Para fechar, a gente ouve o Lucas Mariano falando sobre a vitória do SESI Franca e sobre a ida agora para a Champions League. Claro, jogo difícil. A gente sabe que o time do Caxias aí é um grande time, está jogando bem com todo mundo e hoje não foi diferente, né? Jogo difícil demais. Eu acho que a gente ganhar na última bola, assim, foi merda da equipe. A gente soube superar, aí, dois lances no final, mas faz parte. O maior importante é isso aí. A vitória, nos fortalecendo mais como equipe em cada jogo. Agora, o nosso foco vai mudar para a Champions agora. Sabem que é um campeonato duro, mas a equipe está pronta, a gente mostrou maturidade. Fica a cabeça boa para lá e fazer bons jogos. É isso aí. Champions League agora, dias 9 e 10 de dezembro. O SESI Franca jogando no Chile. Vamos torcer bastante, trazer todas as informações também sobre as viagens, os treinos, aqui do nosso time campeão do NBB e um dos favoritos para esse título da Liga das Américas. Samuel Sinto. Pois é, boa sorte. Bem-vindo aí ao Smith, que chega agora também a equipe da capital do basquetebol.